A CIDADE NO BRASIL BR-104, daqui a 5km a gente vai pegar a BR-232, no sentido da São Caetano, CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 6 horas e 7 minutos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, aqui a viagem está rendendo Perfeita Tudo bem, agora por aqui eu vou pela CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegar o local A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.